Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, chegou a hora da gente fazer uma análise no Porsche 911 RSR, tá? O Porsche que chegou aí pra gente no evento sazonal. Ainda dá tempo de pegar esse carro aí, tá? Eu já postei no canal como é que faz pra pegar. Todo evento sazonal tem vários carros aí. Tem pelo menos dois carros pra você pegar. Pelo menos um carro ali você consegue vender no leilão pra você ganhar uma grana a mais. E esse aqui não vale a pena. Não vale a pena vender esse carro principalmente porque é a primeira vez que ele aparece aqui no jogo pra gente, né? Teria que ter outro evento sazonal pra aparecer mais carros como esse aqui pra você vender, pra você não ter carro repetido, né? Tem gente que gosta de ter vários carros repetidos, principalmente do modelo que mais gosta. Eu prefiro vender. Eu gosto de ter apenas um carro. Estamos aqui numa corrida online. Eu tô mostrando primeiro agora a corrida pra você ver como é que é o comportamento do carro. E depois eu vou mostrar pra você a configuração de tonagem e a gente finaliza em outra corrida. Ou então a gente deixa uma sequência de corrida e no final a gente mostra a configuração de tonagem e o setup do carro também. É um carro muito top. Eu gostei muito desse update, tá? Que trouxe esses carros da categoria GT. Chegou pra gente também uma DLC da categoria GT. Pra mim essa DLC da categoria GT e aquela DLC que vê um monte de Lamborghini são as melhores que tem aqui no Fuso Horizon 5 em termos de design de carros, carros mais exóticos, carros modernos, né? Agora em termos de desempenho deixa um pouco a desejar, né? Esse carro aqui na classe S2 ele é um pouquinho mais lento do que o Ford GT nessa pista aqui, tá? Cerca de 500 milésimos, mas é um carro muito bom. A gente tá correndo aqui no modo online na categoria S2 e tem um pessoal que tá com os carrinhos um pouquinho a pela, mas mesmo assim eu tô conseguindo ter um desempenho muito bom com esse carro. É sinal que se você levar pro online você vai conseguir ter um desempenho interessante com esse carro aqui. Esse carro aqui e o Ford GT que não fazem parte da DLC eu achei os melhores. Da DLC eu gostei mais da Ferrari, tá? Achei ela muito boa pra levar pro modo online, principalmente se não tiver o pessoal apelando. E se você tem muita experiência na pista, você pode se dar bem, que nessa pista aqui eu conheço ela muito bem. Tem um pessoal que tá correndo aqui que tá com excelentes carros, mas mesmo assim, como eu conheço bem a pista, os pontos de frenagem, eu consigo ter vantagem nesse quesito. Agora em termos de desempenho, o Brabant e aquele carrinho nervoso da Hot Wheels, o Black to the Blade, são os carros AWD mais rápidos que a gente tem na categoria S2. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer à noite na nossa live. E se você é novo no canal, aproveite e se inscreva, tem lista de dicas na descrição pra você. Essa aqui é a corrida de velocidade do Vulcão. É a pista de velocidade, né, que tem mais curvas, tá? A pista de ponta a ponta. A pista de mais reta é a corrida de velocidade de Riviera. Olha lá, eu gosto de testar a velocidade máxima. Essa aqui é uma pista pra gente ver se o carro realmente é bom de manobra, tá? Tem jogadores que optaram por colocar esse carro aqui na classe S1. Eu não achei interessante porque ficou um pouco mais difícil de controlar, principalmente porque você tem que tirar toda a pressão aerodinâmica desse carro. E mesmo assim, ele não tem uma aderência muito boa. Os números dele mentem, tá? Esse carro fala que ele tem uma aderência absurda. Até na classe S2 tem que deixar full aerodinâmica, porque senão ele vai sair de traseira. É, eu acredito que deve ser um bug, porque eu acredito que esse carro aqui, ele faz parte do novo motor gráfico do Forza Motorsport. Ele chegou com números altos de aderência, só que na hora que ele se encaixou no Forza Horizon, esses números não são reais não, tá? Esse carro aqui era pra ser mais grudado do que um Brabham, por exemplo, pelo número de aderência que ele tem. Mas na hora que você coloca ele na pista pra testar, ele não tem esse nível de aderência todo, não. Teve jogadores me perguntando se dava pra deixar esses carros RWD Full Power. Eu expliquei naquele vídeo que eu falei do Forza Horizon 6 e utilizar o novo motor gráfico do Forza Motorsport, né? Esse carro aqui não tem como deixar full power RWD, por quê? Esse carro tem transmissão de corrida. Qualquer carro que tem transmissão de corrida, ou se você colocar transmissão de corrida em alguns modelos de carros, não tem como você deixar ele full power, que pra mim é um bug que tem no jogo, né? Por exemplo, tem alguns modelos, principalmente Muscle, que se você deixar a transmissão original ou uma transmissão esportiva, tem como você colocar mais de mil cavalos na classe A, que os carrinhos lá é 600 cavalos no máximo. Você deixa até o triplo de cavalaria no carro e com a aderência muito boa. E jogadores mais experientes conseguem ganhar muitas corridas facilmente por conta disso. Isso porque esses carrinhos com transmissão simples, eles, alguns bugam, mano. Que você, se você deixar a transmissão simples ou transmissão esportiva, você consegue colocar mil cavalos de potência em alguns carros. Se o carro vier com transmissão de corrida, não tem como fazer esse esquema, que é o caso de todos os carros modernos que vêm com transmissão de corrida. E se o próximo Forza Horizon utilizar o mesmo motor gráfico do Forza Motor Sport atual, não vai ter como fazer isso mais, porque nem no Forza Motor Sport atual tem como bugar mais pra colocar full power. No vídeo do Forza Horizon 6, eu dou mais detalhes sobre esse assunto. Vamos lá, eu vou te mostrar todas as peças que eu coloquei aqui nesse Porsche 911 RSR. E vou te mostrar a configuração de tonagem também. Motor 3.8 F6, transmissão AWD, largura de pneu traseiro no máximo, largura de pista traseira no máximo, freio de corrida, sistema de combustível de corrida, ignição de corrida, escapamento de corrida, comando de válvulas de corrida, válvulas de corrida, bloco do motor de corrida, pistões de corrida, turbo duplo no máximo, dá pra colocar anti-lag no carro. E essa aqui é a configuração de tonagem, tá? Essa aqui é a escala de marcha que eu tô fazendo tipo no Forza Motor Sport, alinhamento padrão, barra estabilizadora, molas, amortecedores, aerodinâmica, eu deixei meio que fuar aero, né? Porque esses carros tá bugado. Freio e o diferencial. Comenta aí o que você achou do Porsche 911 de corrida aqui no Forza Horizon 5. Eu só achei ele um pouco mais lento do que o Ford GT, mas se você entrar no modo online e tiver muita experiência, você consegue ganhar corridas com ele, tá? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.